Dessa vez a reclamação é dos moradores aqui do bairro São Cristóvão, da Avenida São Paulo com a Capibaribe. De acordo com eles, há anos que eles vêm sofrendo com isso. Como vocês podem ver, vão acompanhar nas imagens, aqui, de acordo com os moradores, havia uma casa. Mas devido a grande quantidade de água que passa aqui por esse córrego, acabou levando parte do barranco, e aos poucos foi desbarrancando, a terra foi indo embora, e quem morava aqui na residência foi obrigado a desmanchar a casa. Hoje já não existe mais nenhuma casa. Há uma outra casa ali próxima também, que aos poucos a água que passa aqui por esse córrego, o córrego está levando o barranco. E o medo aqui dos proprietários é que daqui a mais uns dias, já não haja mais terra aqui, que seja preciso também desmanchar essa casa. Porém, de acordo com eles, já reivindicaram, cobraram da prefeitura, até mesmo dos vereadores, uma posição sobre o que pode ser feito para resolver essa situação. Porém, até hoje, eles não tiveram nenhuma resposta. Já procuraram também a Secretaria Municipal de Obras e não tiveram também nenhuma resposta. Agora, eles buscam novamente que algo seja feito, até porque há esse medo, que com essa grande quantidade de chuvas aqui na região norte, no município de Rolim de Moura, essa próxima casa que também possa ser levada pela água. Porque nessa última enchente que teve, como vocês podem ver, parte do barranco foi levada. Hoje, há essa preocupação. A gente vai conversar com o morador aqui, que vai contar com detalhes há quanto tempo realmente eles vêm sofrendo com isso. Mais uma enchente brava que der, vai acabar de levar, vai chegar na outra casa, que já perdeu uma casa que tinha ali. Aqui já tinha uma casa? Já tinha uma casa. Já arrancou, já foi embora. Foi desbarrancando e quem morar aqui foi obrigado a sair. Quem morava aí foi obrigado a sair. E vai, pelo jeito, está sujeito a arrancar a outra também. Já procuraram a prefeitura aqui e não teve nenhuma resposta? Já foi procurado. O Robinho falou para mim que era para mim procurar vereador, que era para mim pedir as caçambas de vereador, mas o vereador tem a caçamba, mas o particular é dele. Não deve de se fazer isso. Eu acho que não. O particular dele é dele. E já procurei outros meios aí e nunca tive resposta de nada. Ninguém até agora fez nada? Ninguém até agora fez nada. O vereador também não veio aqui olhar a situação? Também não. O único que veio aqui foi o Enio na época, disse que era para fazer uma parede de pneu aí. Mas também não fez. Só na promessa? Só na promessa. E o medo do senhor é que venha desbarrancar mais e perder a próxima casa? Com certeza, vai desbarrancar e vai perder a próxima casa. Quando chove aqui, chega a alagar aqui tudo? Alaga tudo. Passa água sobre a estrada aqui. Isso aqui é um dos pontos de alagamento, né? E não sei o que é que vai ter que ser feito com isso aí. Há quantos anos está assim já? Ah, eu já moro aqui há 20 anos. Nunca ninguém mexeu em nada aqui. Só piorando? Só piorando. Só piorando.